Primeira dica que eu quero dar pra vocês, pra que vocês possam deixar a tábua bem linda, gastando pouco. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a nossa comemoração do Valentine's Day com uma noite de queijos e vinhos maravilhosa. Então se você está buscando inspirações, já vai deixando seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então vem acompanhar com a gente! A noite de queijos e vinhos, particularmente, é uma das minhas preferidas. Você pode aí fazer pro seu amor em datas especiais ou até mesmo naquela sexta-feira ou final de semana em que vocês estão com vontade de tomar um vinho, comer uns petiscos. É super romântico e muito delicioso. E você também pode fazer esse tipo de recepção para os seus amigos e pra sua família numa noite mais descontraída, principalmente pra aqueles amigos que gostam de tomar um vinho, de comer um petisco. Fica super legal! E nesse vídeo eu quero trazer algumas dicas pra vocês poderem economizar na noite de queijos e vinhos, que geralmente é uma noite que sai um pouquinho mais cara. E além dessas dicas que eu vou dar, você pode também fazer aquele tipo de recepção em que os seus amigos também tragam algum item. Ou aquele vinho que mais gosta, ou um queijo legal, um petisco diferente, porque aí no final todo mundo fica satisfeito e não fica pesado pra ninguém. Vim mostrar aqui as coisinhas que eu comprei pra vocês. E assim, gente, a noite de queijos e vinhos não se resume só a queijos e vinhos. Você vai fazer outros petiscos também pra complementar, porque senão acaba ficando meio sem graça ou até mesmo muito forte. Então eu também gosto de comprar esses tipos de embutido como presunto, longo, salame, tá vendo? Todos eles não foram muito caros. Eu comprei bandejinhas pequenas. Você pode comprar presunto par, mas se você tiver um gosto mais refinado também, um paladar que gosta de sabores mais fortes. Eu, particularmente, e o seno não gostamos muito. Então eu comprei esses daqui. E os queijos que eu comprei, gente, é o queijo prato e a mussarela. Por incrível que pareça, esses são os queijos que a gente gosta. E eu vou ensinar vocês a deixarem esses queijos bem bonitos dentro da tábua. Aí aqui nós temos uns petisquinhos como essas bolachinhas de provolone. Eu comprei essa baguetinha aqui, ó, pra gente ter como acompanhamento. Aí temos uvas, tanto roxa quanto verde. Eu gosto dessa Thompson. Aí eu comprei essa batatinha aqui também, ó. Aí tem a Magic Toast. Aí aqui eu tenho duas geleias maravilhosas que eu acabei de receber de uma amiga muito querida. Vou deixar o Instagram dela aí pra vocês, que é a Keca Gourmet. É uma geleia de goiaba e a outra de maçã com canela. Então eu estou super ansiosa pra poder experimentar. Porque eu quero fazer uma combinação aqui, que eu vi na internet, com o cream cheese. Que fica muito gostoso, dizem, né? Então eu quero experimentar com a geleia. E o legal da geleia é que ela dá uma quebrada também no salgado da tábua. Então se você gosta de geleia, é sempre legal ter pelo menos um tipo de geleia na sua tábua. E o vinho que a gente gosta, né? Que é o mais simples de todos, gente. É o Lambrusco. Eu acho que eu paguei 20 reais nele. Ele é tipo um vinho espumante. E ele é tinto. E tem no branco também. A nossa lâmpada aqui tá piscando um pouquinho. Eu peço desculpas. Então eu comprei esse aqui. E eu não tenho certeza se esse vinho pode tomar gelado. Mas eu e o Luciano sempre gostamos de tomar vinho gelado. Mesmo que o vinho tinto não é pra tomar gelado. E aí aqui temos refrigerante também. Caso enjoe um pouquinho do vinho. E desse lado aqui, gente, tem algumas outras coisas que eu comprei. Junto. Porque eu vou mostrar a notinha pra vocês. Vocês vão verem que eu não comprei só as coisas da noite. Eu comprei outras coisas também. E também temos tomatinho cereja. Que é delicioso pra fazer o acompanhamento aqui desses petiscos. E no total nós gastamos aqui sempre 10 reais. Lembrando que eu comprei essas outras coisinhas. Então descontando aí deve ter dado uns 80. Uns 80 reais com todas essas coisinhas pra a tábua. Mesa posta já está pronta. Eu resolvi montar a mesa antes de montar a tábua. Se não poderia derreter os queijos, esquentar as coisas. Então achei melhor fazer a mesinha primeiro. Aí nós temos aqui esse joão americano. Que eu sempre uso. E eu sempre indico pra vocês porque vende em mercado, gente. E às vezes você paga 8, 10 reais. E o vermelho é bem legal pra quem tá começando a mesa posta. Porque dá pra fazer várias composições. Dá pra fazer noites românticas. Noites do hambúrguer. Noites do hot dog. Noites das massas. Então é super versátil o vermelho. E também ele combina bastante com o prato branco. Eu optei aqui pelo prato branco de sobremesa. Porque como nós vamos comer como se fosse só entradas. Não vai ter nenhum prato principal. Então não tem necessidade de colocar dois pratos. E eu acho que esse prato pequenininho comporta bem o que nós vamos comer da tábua. Aí temos o guardanapo de tecido vermelho. Que é da Entre Panos e Linhas. E esse porta guardanapo, gente. A minha mãe fez pra mim quando nós fizemos uma outra noite de queijos e vinhos. Que ainda nem morava aqui no apartamento. Então eu guardei e agora eu decidi utilizar. Aqui temos os talheres dourados. A faca sempre à direita com o corte pra dentro. E o garfo à esquerda. Aí aqui do lado direito a taça. Nós temos a taça de vinho que é a menor. A taça de água que é a maior. E fica nessa posição aqui. E essa plaquinha aqui, eu tenho várias delas. Que nós fizemos uma decoração lá no nosso casamento. E aí eu guardei. E agora eu sempre coloco nas mesinhas, ó. Todas elas têm uma mensagem diferente. Mas todas são mensagens de amor. Aí aqui nessa parte nós temos os passarinhos. Que estão sempre na nossa mesa. É nossa marca registrada já. Essa velinha de coração. Que no momento certo eu vou acender. Esse porta-retrato do nosso casamento. Que eu amo essa foto. Achei super charmosinha. Aí ali na parte de trás nós temos uma decoraçãozinha de luminária. Que é o love que eu deixo lá no quarto. E gente, uma dica. Caso vocês não tenham muitos itens de mesa posta. Usem essas decorações da casa de vocês mesmo. Com fotos, com luminárias. Porque fica super romântico. E tem muita carinha de vocês. Então não precisa se preocupar de comprar coisas específicas pra mesa posta. Eu acho que isso fica bem legal. E aqui tem o nosso lambrusco. Que eu coloquei esse papel de coração que veio no nosso topo de bolo. Da boda de papel. Que a Wanda Maria Antonieta fez pra gente. E eu achei tão lindo, gente. Aí eu resolvi guardar. E hoje eu estou utilizando. E a nossa tábua que vai ficar aqui, ó. Com a montagem que eu vou fazer agora. A primeira dica que eu quero dar pra vocês. Pra que vocês possam deixar a tábua bem linda. Gastando pouco. É comprar, por exemplo, uma peça de mussarela. Que é um queijo que muitas pessoas, né? A maioria das pessoas gostam. E essa daqui, gente, ó. Eu paguei R$7,36. Esse pedaço inteiro. Com quase 400 gramas. E nós vamos cortar em triângulo. Porque aí ele já vai ficar com o formato daqueles queijos bem chiques. Bem bonitos, sabe? E olhem só. E se você não é muito chegada naqueles queijos mais caros. Que são mais fortes, assim. Então você vai gostar dessa dica, né? Aí você faz três triângulos, assim, ó. Um inteiro. Que é esse o pedaço que você vai usar na sua tábua. E esse aqui dá até pra usar também. Porque ele tá um triângulo mais fininho. O restante da mussarela é óbvio que nós não vamos descartar. Nós vamos guardar pra fazer receitas, lanches em casa mesmo. Então, depois eu ralo pra mim usar pra receitas. Olhem só como ficou bonito o pedaço do nosso queijo. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Eu gosto de comprar um pedaço grossinho, assim, ó. Pra que fique bem vistoso. E aí ele fica com cara de queijo chique. Agora eu vou colocar aqui na nossa tábua. E vou fazer isso também com esse queijo parmesão. Eu só indico vocês fazerem aqueles cortes de cubinhos quando vocês estiverem fazendo recepção. Que tem bastante gente que você quer que seja bem prático. Quando você tiver você e seu marido, deixa ele só no triângulo. E vocês vão cortando os pedacinhos que vocês querem. Porque senão, depois do que sobrar dos quadradinhos, ele vai ficar ressecado. Aí você vai perder o queijo, entendeu? Então, por esse motivo, eu acho legal cortar em triângulo e não, nesse momento, cortar em quadradinhos. Olhem só. Eu já dispus aqui os queijos. Eu coloquei um em cada canto. Pra que a gente possa fazer uma montagem bem harmoniosa. E não fique todos os queijos de um canto só. E aí eu coloquei dois pedaços de mussarela e um de queijo prato. Caso você tivesse um terceiro queijo ou até mais, aí você pode pôr um pedacinho de cada um. Mas como eu comprei só esses dois, aí eu coloquei ali naquele cantinho. Nesse daqui eu vou colocar o creme cheese com a geleia que eu falei pra vocês. Eu vou forrar essa parte de baixo com o creme cheese. Você pode fazer aquele... a mistura também daquele queijo burrata com a geleia que fica bem gostoso. Eu já comi uma vez. Ó, a gente vai colocar assim. E depois nós vamos jogar a geleia por cima. Eu ainda tô vendo se eu vou colocar a de maçã com canela ou a de goiaba. Eu já falo pra vocês. Gente, vocês não estão entendendo o cheiro dessa geleia. Olha que coisa mais linda, gente. Maçã com canela. Sem dúvidas eu vou usar essa daqui, porque a outra tá muito cheirosa também. Mas o aspecto dessa aqui, como ela tem os pedacinhos, ela tá bem mais bonita e bem mais cheirosa. E o queijinho não precisa você colocar ele muito certinho. Você pode só dar uma jogadinha assim que ele fica rústico, bem legal. Aí nós vamos colocar a geleia junto assim, ó, nos cantinhos, tá vendo? Dá pra ver o queijo, né? E a geleia. Pra pessoa que for comer saber que não é só uma geleia, que é queijo também. Geralmente a gente deixa pelo menos o meio assim aparecendo. Ai, gente, que cheiro maravilhoso. E o gosto, muito maravilhoso. Ó. Tá vendo como ficou bonita? Aí agora a gente vai colocar aqui no cantinho da nossa tábua. Tá vendo como ficou bonita? Tá vendo como ficou bonita? Olha só como já está ficando a nossa tábua, que coisa mais linda. Eu decidi colocar a geleia de goiaba nesse coraçãozinho que eu tenho, porque ela tava muito gostosa também. Eu experimentei e eu amei. Aí o que que eu já fiz? Coloquei os tomatinhos cerejas, as uvas, o damasco ali, que eu já tinha aqui em casa. Aí eu fiz uns enroladinhos de presunto. O lombo está aqui, ó, daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês. O salame eu sempre gosto de colocar assim, ó, mais um tipo do ladinho do outro, sabe? E agora a gente vai preenchendo os espaços com os petisquinhos, como por exemplo, essas bolachinhas que eu comprei. Eu vou colocá-las nesse buraquinho, vou ver se ficou bom. E também, em vez de você comprar aquelas castanhas que são mais caras, gente, você pode colocar amendoim. Olha só. Que substitui perfeitamente a castanha. Claro que não tem o mesmo gosto, mas fica muito bonita a estética também. E é gostoso, todo mundo gosta. E esses daqui, esse saquinho aqui, eu paguei R$1,69. Então, também é um preço bem legal pra colocar na tábua. Agora vamos finalizar aqui, eu já mostro pra vocês. Olhem só o resultado final da nossa tábua, vou mostrar de cima pra vocês, gente. Estou simplesmente apaixonada. E o ideal, gente, é que você não deixe nenhum espaço na parte do meio, tá vendo? Todos os espaços que você puder preencher com amendoim, com algum petisquinho de bolachinhas. O que você puder fazer pra deixar ela, a parte do meio, toda preenchida, é perfeito. Aí, nos cantinhos, assim, não tem problema também, pra não cair as coisas, né? Mas só pra retomar aqui com vocês, aqui nós temos presunto, batatinha, lombo, salame, mussarela, damasco, uva, aquela bolachinha de queijo que eu mostrei pra vocês, amendoim, mussarela, geléia de goiaba, o creme cheese com a geléia de maçã com canela, tomatinho cereja, uva roxa e queijo prato. Então, assim ficou a nossa tábua. Espero muito que vocês tenham gostado. Nossa mesinha aqui já está pronta. O que eu fiz também foi pegar aquela baguetinha que eu comprei e cortar, porque eu achei que ia dar pra colocar aqui, mas não teve espaço. Aí eu coloquei nessa cestinha mesmo, que é rústica e é bem bonita também, ó. Aí no final a nossa mesinha ficou assim. Me cortei. Me cortei. E se você gostou desse vídeo Deve inspirações Comenta aqui embaixo o que você achou Não esquece de deixar o seu like Se inscreve se você ainda não for inscrito Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo E segue a gente lá no Instagram Que eu mostro tudo em tempo real pra vocês Um super beijo E até o próximo vídeo, tchau!